Fala aí rapaziada! Beleza galera? Tranquilo aí com vocês? Olha o parceiro que tá comigo hoje aqui! Juninho Cayaqueiro! Aqui é Juninho Cayaqueiro! Aqui é Juninho Cayaqueiro! Galera, tô aqui com Juninho Cayaqueiro, nós estamos com uma galera animada pra caramba aí, tem muita gente, mas o que eu vou mostrar pra vocês vai ser um vídeo que nós fizemos há uns 15 dias atrás, né? Isso aí, mas não sei. Naquele dia, na oportunidade eu fiz a abertura com Juninho, ele tava eu, Juninho e Chinoc, nessa GoPro aqui que vocês estão assistindo, a Hero 8, aí o que acontece? Eu cheguei em casa, fui passar pro computador, perdi as imagens todinha, deu erro no cartão e não teve jeito, eu tive que formatar, aí eu perdi aquela abertura, os prints dos peixes, perdi algumas capturas também, mas a GoPro Hero 9 salvou bastante coisa, mas não salvou a abertura do vídeo naquele dia. Então vocês vão ficar com esse vídeo que eu fiz com Chinoc e Juninho Cayaqueiro, e olha, vou falar, foi massa, viu? Foi ou não foi? Tem peixe grande, hein? E outra coisa, pra quem não conhece, Juninho Cayaqueiro, tem um canal lá top, mas é top mesmo, não tô falando pra falar não, é top. Quem não conhece, vai lá, Juninho Cayaqueiro, vocês vão ver que é pegar peixe grande, é com esse cara aqui, ó. Aprendi vendo os vídeos do Sérgio. Então galera, ó, se inscreve no canal do Juninho, dá aquela moral pra ele, dá aquela força pra ele, vamos fazer o canal dele crescer mais do que já tá crescendo. Isso aí, galera. E bora pescar. Bora pescar. Acompanha lá, galera. Isso aí. Vai acompanhando aí. E fique com o vídeo. Valeu. Valeu. E Shinoca, paramos aqui na sombra agora pra tentar pegar umas iscas vivas aqui, que é uma das principais do robalo. É o caranguejo sapateiro, né Shinoca? Nós já pegamos três ali, mas não filmei. Vamos ver se veio algum por aqui no galho. E já sumiu o que tava aqui, Shinoca? Não, estão todos dois lá, tá vendo os dois. Aonde? Nesse porra da frente. Aí? Nesse aí. Que? Não, nesse aí, estão embaixo. Deixa eu descer os dois lá. Ah, tá vendo ele lá. Vai lá. Estou um aperte de água, tá tudo lá, todos errei. Não é nada que eles têm medo, Sérgio. Tá vendo aí? Tô. Pra se puxar pra frente aí. Ó, um subiu, dois, tem dois embaixo. Tô vendo. Aqui tem um, galera, ó. Ó. Vai entrar na água? O gato que não entra... Tem um ainda. Eles entraram na água, né Shino? Mas tem um ainda atrás, aí antes da água. Aí, no chupau mesmo. Aí, correu pro outro lado. Faz ele subir, bicho. Pegou? Peguei. Ó. Essa é uma das melhores iscas, galera. Caranguejinho, ó. Sapateiro, ó. Depois nós vamos fazer um teste ali, né Shinoca? Ó, dá uma voltada no supermer. Essa é a cumbuca seu aí. Então. Não ia botar lá dentro. Vai desir, pô. Dá pra ver. Tira um corpo. Olha ali, Sérgio, olha lá. Subiu a salda água, olha lá no pau de lá. Olha, tá vendo. Tenta botar a mão pro baixo dele, pra ele não descer. Bota a mão na água pro baixo dele, aí. Agora vem subindo. Aí, aí, aí. Agora você pega. Não me pira essa porra. Se não for índio, não existe índio no mundo, não. Mais um, ó. O bichinho morde, rapaz. Olha a pãozinha querendo me morder. Ó, ó. E tô querendo sair, Sérgio. Tô querendo sair aqui. Aí, galera. Rapaz, isso é melhor que camarão, Sérgio. Pra que é? Rapaz, os bichinhos estão, ó. O bichinho morde, rapaz. Morde pra valer, tá? Tá. Aí, ó. Olha, Sérgio. Vamos ver, hein? Vamos lá, galera. Fazer um teste aqui com esse bichinho aqui, ó. Caranguei e sapateiro vivo. Vamos afundar mais a boia, que aqui não é muito rasinho, não, né, Chinoca? Deixa eu ver a galhada. Vou soltar por aqui, mas lá na frente o ponto é melhor. Ó. Se cair na área deles, não vai perdoar, não. Será? Hum. Eu acho, né? Oi, só como o caranguei lá de barra árvore. Não, né? Barriga, a vida é cheia disso aí. É, por aqui já é bom, ó. Ó. Joguei. Joguei. Vou ter que fazer o contrário, acho. Pode. Pode. Mas eu quero fazer um teste primeiro só com ele, sem mexer com o outro trem. Vamos lá. É, porque a malé parou agora também, né? Ou você acha que tá o quê? Eu vou pegar, você vai ver. É, essa área aqui é boa. E aí, galera, vou dar uma dicasinha pra vocês, vocês que usam aí filmadoras pra filmar sua pescaria. Às vezes, hoje em dia, as baterias, principalmente das GoPro, estão caras demais da conta. Aí, se você não quer investir muito em bateria, eu indico que você, que você invista num carregador portátil desse aqui, ó, Power Bank. Esse é dois mil, sei lá das contas, eu sei que ele consegue carregar oito baterias dessa aí, ó. Carrega duas de vez, o carregadorzinho dele mesmo, original ali, ó. Então, você tá pescando, a rio ou a bateria, você já bota pra carregar. Enquanto tá terminando a outra que você tá usando, essa aí estão carregando. Você pesca o dia todo. Se você tiver umas duas ou três baterias, resolve o seu problema. É isso aí, Sérgio. Vamos que vamos, atrás de peixe. Vamos, atrás de peixe. Vamos, atrás de peixe. Que coisa mais linda que foi o ataque desse robalo. Na minha cara, queima-roupa. Que coisa linda, velho. Outro banho. Tome banho, hein? Esse banho é gostoso. É o banho que todo pescador quer tomar. Bicho brabo, rapaz. Bicho brabo, rapaz. Essa pescaria com plugue de superfície, cara, é diferenciada demais. Coisa linda. Arrepia aí, pô. Isso. Arrepia, garoto. Arrepia. Vai, simbora, garoto. Uhul. Eu não filmei isso, cara. Eu não acredito. Cara, eu não filmei esse ataque, eu não tô acreditando, não. Foi a coisa mais linda do mundo. O ataque desse peixe. Olha, o ataque foi lindo demais, cara. Eu joguei isso, quando caiu debaixo do galho, ele deu-lhe uma cacetada. E eu com a filmadora desligada, não dá pra acreditar nisso, não. Mas tá bom. Vamos tentar, pelo menos, mostrar ele, então, agora aqui. Pelo menos, sair pra fora. Calma, garoto, vem. Olha que peva. Olha que peva quadrado. Peva quadrado, chinoca. Mô. Aí, na superfície, topstick. Será que eu gosto dessa isca? Ou melhor, será que o peixe gosta dessa isca? Entrei. Já foi embora. Não deu tempo nem eu tirar foto. Meu Deus do céu. Bicho apressado, rapaz. Meu senhor, tá brabo, hein? Vamos lá, vamos lá filmar o parceiro. Oi, caiaqueiro. Que chinoca tá brabo aqui. Bebe água, farinha. Fecha bonito, tá com o Passaguai, Sérgio? Tô nada. Eu pego ele na mão pra você aqui, vem cá. Eu achava que era minha, não. Vem cá que eu pego ele pra você. Vem pro meu lado que eu pego ele pra você. Esse parceiro é danado mesmo, viu? Ó, tá me dando banho aqui. Vem cá, parceiro. Vem cá, parceiro. Vem cá, Nivete. É eu que vou soltar seu troféu? Essa isquinha aqui, ó. É pegadeira. Pode soltar aí. É o que? Essa aí é a Savage, né? Savage. 65. Olha, Xinho, que bonito, cara. Que coisa de luxo. Hã? É eu que vou soltar, então? É você que vai soltar. Pô, que privilégio. Ó. Ó. Todo gás, ó. Vai que roubava o brabo. Ah, chinoca. Vou lá apanhar o parceiro dele. Pegou um. Pegou. É grande. Arroba a mão. Não. Não. Eu vi ele na primeira remessa e ele veio de novo agora, rapaz. Mas, rapaz, o primeiro era maior. Ah, o pévão aí, galera. Aí, chinoco, pévão, chinoco. Uhul. Vai lá, vou soltar isso, chinoco. Vai embora. Agora, o Marcinho, gente, ele vai mostrar aí, ó. Vai tentar, né, Marcinho? É. Tentar, mas pega o camarãozinho. Isso aí. Opa, tá pulando aqui. Tá pulando aqui. Vai pegar o camarãozinho diferente. E de cima do barco mesmo, você... Ó, tá sacudindo aí, parece, né? É, o camarãozinho aí, ó. Vamos mostrar. O camarãozinho aqui que pega os roubados, ó. Ó lá, ó. Camarão vivo. Melhor isca pra roubá, ó. É melhor isca que tem, galera. Isca viva, essa é a melhor. Essa é a melhor. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Olha, eles correm quando passam a peneira assim, né? É. A primeira peneirada, eles... Ele já começa a correr. Vamos ver. Devagarzinho, você pega ele por baixo. Olha a experiência do cara. Ô, pulou. Opa. Vem cá. Pegou ele? Que aí, bora. Mais que a outra. Bastante. Olha lá, ó. Olha lá, galera. Tamanho ideal mesmo pra... Ó, galera, o xinoca tá na frente. Tá na quinta marcha. Eu tô na quinta marcha também aqui, ó. Vamos ver se meu caiaque vai dar um golpe nele, hein. Já tá me vendo pelo retrovisor, xinoca? Tá mantendo a distância. Até lá, acho que eu te passo. Desgamado saiu na frente da curva, papai. Olha, me fechou, ó. Vou dar o drible da vaca, hein. Lá vai eu, xinoca. Liguei a seta, hein. Mas por que passou rápido assim, hein? Você vai acender a churrasqueira, hein. Você tava em porta? Não. Cheguei. Cheguei, xinoca. É isso aí, rapaziada. Vamos encerrando nosso vídeo por aqui. Vou falar bem rápido aqui, porque tem umas músicas aí que o galera tá usando aí. Pode dar uns direitos autorais aí. Então é bem rapidinho pra encerrar com vocês. Então finalizando com o almoço que fizemos agora. Carne seca com abóbora. xinoca na área. E aí, do jeito que eu falei no início do vídeo, juninho e caiaqueiro, hein. Corre lá que eu vou deixar na descrição. É fera o cara. Valeu, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Com fé em Deus.